Jogar de graça é muito bom, ainda mais quando nós sabemos que o game vai ser lançado de graça pra todo mundo. Esse exclusivo no Xbox One nos consoles será lançado em breve, provavelmente no mês de setembro, mas ele terá um período de graça pra você testar o jogo agora no próximo final de semana, dos dias 8 até 11 de agosto de 2019. E também é de graça curtir e dar um like no vídeo, então deixa o like no vídeo, é muito importante e é graças aos likes de vocês que o canal tá crescendo demais. Muito obrigado! Se não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Os membros do Xbox Live Gold poderão jogar de graça nesse final de semana através do programa Free Play Days o jogo Vigor ou Vigor, eu acho que é Vigor mesmo. É um game desenvolvido pela Bohemia Interactive e ele já foi anunciado lá na E3 de 2018 para o Xbox One. É um título exclusivo nos consoles para Xbox One. O game Vigor, ele está no programa Xbox Game Preview e ainda está sendo vendido por esse programa por R$ 74,95 lá na loja do Xbox. Só que você não precisa comprar o jogo, porque ele vai ser lançado como um game free to play, de graça pra jogar. É um game que tem o estilo de loot and shoot ou shoot and loot. Você atira, você mata e você arrecada loot pra conseguir administrar melhor o seu abrigo na Noruega pós-guerra. Abra caminho na base do tiro em encontros de 8 a 12 jogadores. Busque recursos preciosos e itens valiosos. Crie seu abrigo e equipamentos vitais. Hoje ainda é segunda-feira, mas você já sabe que a partir do dia 8, quinta-feira até o dia 11, você poderá jogar esse jogo totalmente de graça. E se curtir, pode aguardar o lançamento dele lá pra setembro. Parece que vai ser lançado ainda em setembro, porque vai ser lançado segundo a produtora no verão americano, que termina no mês que vem. E é isso aí, o que você achou? Vai jogar vigor? Deixa aqui embaixo seu comentário. Se curtiu o vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já que são só Xbox, falou! Tchau, pessoal!